E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedi-los, como sempre, para que se for fazer suas compras na Amazon, o faça através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly barra Amazonix. Se fazendo isso, você vai estar colaborando muito para a manutenção aqui do canal e para que eu possa fazer mais sorteios mais frequentemente, beleza? Então, novamente, o link é esse aqui, bit.ly barra Amazonix, muito fácil de lembrar. E hoje é quarta-feira, como você está cansado de saber, aqui na América do Norte é o dia do Gibi Novo, onde eu vou mostrar para vocês as minhas aquisições realizadas hoje e no curso da última semana. Então eu vou começar hoje mostrando os meus quadrinhos que eu peguei hoje na Comic Shop. O primeiro deles é Aquaman número 26. Olha essa capa. Esse aqui é um novo arco, tá certo? Na verdade, o segundo capítulo do novo arco de histórias do Aquaman, que conta o seu retorno. Eu sei que muita gente não gostou daquela primeira fase, inclusive aquele primeiro encadernado que acabou de sair no Brasil foi muito criticado, né? O Fernando, sem estar agora, que ficou putaço. Mas essa nova fase aqui, esse novo arco que conta o retorno do Arthur, que todos acreditavam estar morto, tá muito bacana, muito bem desenhado, tá certo? Eu não me recordo o nome desse cara, mas olha só, pessoal, algumas cenas que a gente encontra aqui. Realmente, muito boa arte e até agora a história tá me agradando bastante. É claro que eu só vou saber se é bom mesmo depois que a gente completar aí no mínimo umas 4, 5 edições. Mas essa segunda edição aqui parece estar muito bacana. Talvez eu volte aqui e falar de forma mais completa sobre esse novo arco. Então tá aí Aquaman número 26. Em seguida eu tenho aqui Batman número 27. A terceira parte do novo arco de The War of Jokes and Riddles, a guerra de piadas e charadas, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. O segundo episódio foi do caralho, muito bom. Espero que esse terceiro capítulo mantenha a progressão, tá? E como eu disse, assista o vídeo se você ainda não assistiu. Tá muito bacana. Tom King continua mandando muito bem aí na frente do Batman. Então tá aí Batman número 27. Em seguida eu tenho aqui Super Suns número 6. O início de um novo arco, tá certo? Muito bacaninha. É um gibi, como eu já falei aqui diversas vezes. Bem, né, sessão da tarde. Só pra divertir mesmo. Em seguida eu tenho aqui The Wild Storm número 6. E história engraçada. Mais uma vez o Rob, o cara lá da Comic Shop, ia me dar a capa variante, né, do Jim Lee. Só que dessa vez eu fiquei esperto. Quando ele veio botando aquela porra na mesa eu falei, meu amigo, não. Me dê a capa regular. E daí ele... Não, acho que não tem, não sei o que. Ah, então eu não levo. Nossa, assim, deu dois segundos e ele achou outra atrás do balcão. Ah, filha da puta. Gastei em dobro no mês passado. Eu não ia fazer isso de novo. Então tá aqui a capa do John Davis Hunt. E não é que essa capa seja melhor que a capa do Jim Lee. É só porque eu gosto de capas regulares mesmo. Então tá aqui The Wild Storm, uma das séries que eu tenho mais curtido recentemente. E um novo gibi que foi lançado essa semana. E, cara... DuckTales! Esse aqui é o novo gibi do DuckTales. Número zero da editora IDW. Como vocês podem ver pelo design aqui, ele acompanha um pouco esse novo redesign que rolou na série, né? Com traços mais estilizados, mas que eu, pessoalmente, achei muito, muito, muito bacana. Comprei isso aqui só por nostalgia mesmo. Não sei se eu vou continuar acompanhando, tá certo? Tem que ser muito bom pra eu continuar comprando isso aqui. Se pelo menos a Magali já fosse um pouquinho mais velha, e ela pudesse ler comigo, talvez eu continuasse comprando. Mas como não é o caso, como ela ainda é muito novinha, então acho que eu vou dropar isso aqui. Talvez eu compre a edição número um, pra ficar com a zero e com a um. Mas bem, como eu disse, vou dar uma chance. Se for muito bom, continuarei acompanhando. Tá aqui DuckTales, número zero da editora IDW. Eu também comprei, olha só, Ghost in the Shell, a edição da JBC. Olha só. Isso aqui saiu mais ou menos na época que a edição francesa. Só que como tava todo mundo dizendo que a edição tava muito boa, tava muito caprichada, tava muito fiel à edição japonesa. Inclusive os licenciantes, chatos pra caralho. Isso aqui foi um vai e volta, sabe? Foi uma confusão pra aprovar tudo. Porque os japoneses queriam se certificar que isso aqui ia tá bem fiel ao material fonte. Então eu decidi, não, vou dar uma chance, vou comprar o material brasileiro. Que parece que dessa vez eles fizeram bem. Inclusive, olha só, tem contra-capa, sabe? Muito bacana. E eu já dei uma folhada, material realmente de primeira, viu? Parabéns JBC, que continue sempre lançando mangás assim, fiéis ao material fonte. É isso que eu mais prezo quando eu compro um mangá. Em seguida, isso aqui não é exatamente uma aquisição. É mais uma reintegração de posse. Porque quando eu me mudei do Brasil pro Canadá, eu deixei muito gibi pra trás. E toda vez que algum parente vem me visitar, Eu peço pra ele trazer um pouquinho da minha coleção. E dessa vez a minha sogra veio me visitar. E trouxe uns gibizinhos do Tintin, né? Em francês, que eu tinha já lá no Brasil. Foi um dos primeiros gibizinhos que eu leio em francês. Eu aprendi francês ali no Tintin. Então eu tenho aqui a Le Lotus Bleu. Eu tenho aqui Tintin no País do Ouro Negro. A Estrela Misteriosa. Tintin na América. Tintin no Tibete. E esse aqui é o último álbum do Tintin. Tintin e La Farte. Então agora eu finalmente vou poder retomar essa coleção. Mesmo que eu não seja super fã do Tintin, Mas é bom estar com meus gibizinhos de volta. Essa aqui é uma edição menorzinha, Porque normalmente os álbuns do Tintin são maiores. Mas essa aqui é uma edição menorzinha, Que é mais compacta, dá pra ler melhor no ônibus e tal. Acho que eu vou reler isso aqui se eu tiver um tempinho. E pra acabar o vídeo com um material sensacional, Olha só o que chegou aqui, pessoal. Eu tenho em mãos Espadas e Bruxas e Canon. Um oferecimento dos meus amigos do Pipoca e Nanquim em Brunzago. Um beijo na sua boca, meu amigo. Cara, sensacional, pessoal. Espadas e Bruxas do Esteban Maroto e Canon do Wallace Wood. Eu vou dizer, pessoal, Eu tava animado pra ler Espadas e Bruxas. Mas eu sinto que quando eu toquei em Canon, Espadas e Bruxas foi assim, eclipsado. Porque não somente a qualidade gráfica de Canon é muito superior. Cara, isso aqui tá lindo, pessoal. Vocês não tem noção de como isso aqui tá bem feito. Sério mesmo. Não que Espadas e Bruxas não esteja bem feito, Mas Canon tá assim, impecável. Os caras fizeram um trabalho assim, de primeira. Mas a história também, pessoal. Canon é muito engraçado. Eu dou uma gaitada a cada página, sabe? Eu vou fazer um vídeo sobre Canon. Vou tentar fazê-lo ainda essa semana. Mas olha isso aqui, pessoal. Se não é perfeito. Cada página, olha só. Tem uma garotinha nua. É porrada. É espionagem. É ação. É bomba. É granada. É avião. É tanque de guerra. Puta que pariu, gente. Isso aqui é muito divertido. O Canon, meu Deus do céu. Ele deixa Silvestre Stallone, Chuck Norris. Pessoal fica assim, Chuck Norris é o fodão. Cara, eles não conhecem o Canon. Canon é o... Cara, sério. Assiste pra um vídeo que eu vou falar mais detalhadamente sobre isso aqui. Mas é muito bom. A única coisa que eu não gostei muito é porque não dá pra ler no metrô, gente. É porque tem esse formato widescreen. Mas mesmo assim, foda-se. Eu fui lendo isso aqui a caminho do trabalho. Inclusive tem uma veinha que tava do meu lado e que ela ficava assim. Sabe, de olho no que eu tava vendo. Porque, porra, imagina só. Os caras dando tapa em mulher. As mulheres nuas caindo, sabe. Então, é um material bem provocante. Mas bem, mais detalhes sobre isso no próximo vídeo, beleza. Então, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo Comixão.